Olá, mais uma indicação histórica minha, de sugestão de livro de história. Eu acho a melhor biografia publicada no Brasil sobre Stalin, mais recentemente, Stalin, Triunfo e Tragédia, em dois volumes, 1879, quando ele nasceu, a 39, quando começa a Segunda Guerra Mundial, e o segundo volume, de 39, até o seu falecimento, em 53. É de um general da antiga Unoscivética, um general historiador, o Dmitry Bokogonov. É um belo trabalho, um belo trabalho, vale a pena ler. Se você gostou da minha sugestão, dessa e de outras que eu já apresentei, se inscreva no meu canal, no YouTube, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, coloca aí um like, ative as notificações, escreva algum comentário e apresente alguma sugestão. Até mais!